Oh 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 Ele tá chegando junto com a solteira Tá chegando junto com a zovinha Caralho! Esse é o DJ Doglinha Esse é o DJ Doglinha Esse é o DJ Doglinha Esse, 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 esse é o DJ Doglinha Pega a fita Doglinhas Tu é o biche Na putaria, na putaria, na putaria Na, na, na putaria Na putaria Na putaria Na putaria Ah, ah, ah Doglinha aよし mpc que vai Te bota pra sentar Ah, ah, ah Doglinha aよし mpc que vai te botar Pra sentar Para aí na posição Então joga a bundinha pra cima Junto com DJ Doudinha Junto com DJ Doudinha Bora na bara na bara na bara na bara Na posição Doga bundoga 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 Bundinha pra cima Perdida Seja DJ Doudinha Novinha sei que tu gosta Vai aquecendo Molhando a piroca Vai aquecendo os molhão do apiroga O DJ Douglinhas é um cara talibã Virou o teu cunhado e tacu, naku, 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 mena tua irmã Vai virar moda pras meninas Que tem um popozão DJ Douglas tá tocando Vai novinha Mega fita Douglas, tu é o bicho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado por assistir